É tradição. A procissão de Bom Jesus dos Passos em Oeiras atrai milhares de pessoas movidas pela fé há mais de 200 anos. Devoção percebida nos gestos, no olhar, no cantar, no rezar dos fiéis. Representa muito para a nossa comunidade porque é um sinal de manifestação de fé de uma forma muito espontânea do nosso povo. Não precisa a gente convidar. O povo veio porque já está na alma das pessoas. O sol ainda estava forte quando o cortejo parte da igreja de Nossa Senhora do Rosário com a imagem de Cristo, representando o calvário rumo à crucificação. Neste caminho dos passos, muita gente aproveita para pagar promessas e cumprir penitências. Dona Maria do Amparo veio agradecer a recuperação do filho dela, vítima de um grave acidente de carro, há pouco mais de um mês. Consegui a vitória, a saúde do meu filho, que sofreu um acidente, mas hoje está bem, graças a Deus. E estou aqui, neste calor, mas graças a Deus, firme e forte, pela bênção recebida. Caminhando com uma pedra na cabeça, Dona Antônia está feliz e agradecida pelo sucesso da cirurgia dela. Enquanto vida eu tiver, essa cirurgia de cabeça foi de risco. A senhora fez uma cirurgia, alcançou a graça e está pagando a promessa? Estou pagando. Enquanto vida eu tiver, eu pago essa promessa. Ao lado da neta que leva a imagem de Nossa Senhora da Conceição, Dona Socorro está aqui para pedir pela libertação do seu neto, preso por envolvimento com drogas. A senhora fez a promessa, está confiante que vai ter a graça alcançada? Vou alcançar sim, que eu creio, ela vai ter me dado tanta bênção, que eu sou uma sofredora. Embalada por esta fé, lentamente a multidão segue pelas ruas de Oeiras, parando em sete pontos da cidade, que simbolizam as quedas de Jesus até o Calvário. O ponto alto da processão é o encontro das imagens de Bom Jesus dos Passos com a imagem de Nossa Senhora das Dores, encontro de mãe e filho. Um dos momentos mais emocionantes e de muita fé da processão. De acordo com a prefeitura de Oeiras, mais de 30 mil pessoas acompanharam a procissão de Bom Jesus dos Passos. Eu acho que é o momento de renovação da fé de cada cidadão que hoje está aqui presente, seja ele de Oeiras, da zona urbana rural, das cidades vizinhas, da capital e de outros estados. É o momento que a gente consegue reparar que as pessoas renovam aquele sentimento de fé, de grandeza, de servir. Passava das oito da noite quando a procissão chegou ao adro da igreja de Nossa Senhora da Vitória. No encerramento da festa religiosa, o canto de Maria Beú, mulher que enxugou o rosto ensanguentado de Cristo durante o caminho do Calvário. A gente avalia como muito positivo, né? São mais de 40 mil pessoas reunidas aqui nesta noite, expressando sua fé, sua devoção, caminhando com o Bom Jesus. A gente se sente realizado porque a gente acredita no trabalho de evangelização. Essas pessoas vieram em busca de Jesus. Sertense, tu pensas assim na iniquidade...